É o lado sujo do mapa Existe vida no bueiro, meu champa A onda bate nos tapa Renascendo no cinzeiro, nós champa WM vs Refel Do Precomeça É a última da primeira fase, hein? Quem quer batalha por? Grita sangue! Sangue! Todo mundo com a mão pra cima, na sincera Calma lá, calma lá, calma lá Pega agora, depois desce, hein? Dois, três, vai! Uou, 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 uou Satisfação dele, licença pra chegar Tá tranquilo Aí, como? Só que eu vou chegando na minha improvisada Sabe que a rima é mais que elaborava Enquanto eu rimava, você só chorava Tive minha oportunidade Só disso que eu precisava Tru Cê sabe né, meu mano Sem querer ser ignorante Quem já assistiu incríveis? Bochecha, não preciso de ajudante Sabe né, meu mano Agora eu vou dizendo Faço frio Não saia o gelado Mas ae, fica frio aí Senão eu te congelo Tem raiz no meu dente Cê não entendeu Porque eu sou mais muito inteligente Ae Cê faz cara de mal Mas cê sabe que o verso do Dope é surreal Você é o bochecha Sabe, vagabundo, que agora eu curto clima Na verdade cê a topeira que aparece no final do filme Ei, ei Eu não sou bochecha Meu parceiro no caminho Deu um apagão pela minha rima Rimando é só Faldinho Não pega Agora te quebro né, irmão Voltei pra quebrar você aqui na improvisação Eu não sou chorão Aqui na moral É Charlie, Charlie Brown, Brown, Brown Não dá Vou te quebrar, ô Refel Infelizmente não é meu parceiro Pra você não tá cruel Ele não te atacou Aqui nessa disputa Achava que era do bontrino Uma batalha de dupla Suave Vamos continuar na parada Só pra quebrar esse pela na improvisada Cê via oportunidade sem caô Só que é a sua única e você já falou Esse é o drop play sem caô Tá com a visão aguçada O drop play dropou Que bané batalha de dupla Já tem a fé É que eu ando sozinho Me garanto com os meus pés Aí é bochecha Eu tô no nível Cê não é bochecha Que você tá pensando Que é gura incrível Ae, cê tá ligado? Assim que eu faço Você não é o incrível E você fica o cavaço É o cura incrível Eu abaixo a sua índole Porque nessa batalha Pra você sobrou uma síndrome Ae, cê tá ligado? Pode crer Que agora a sua capa Encapa no proceder Pra complicar nas suas ideias Dessa questão O síndrome hoje se fudeu A capa tá no avião Ae, é complicado mesmo Pode pá A rima de improviso Que eu já vou prosperar Ô Violeta Tira o seu campo de força então Porque aqui eu sou flecha Nessa missão O beat entra Eu entro junto Porque agora sabe Que eu domino desse assunto É complicado Eu falo e não amargo Eu sou o Zezé Com super poder E cê ser Zezé de Camargo Só se for Eu falo aqui meu mano É o Zezé de Camargo Aqui do lado tá o Luciano Só se for e cê não se move Claudinho bochecha Claudinho se for Só love, só love Ae, é desse jeito pra você não dá É muito improvisado Que cê não vai prosperar Cê tá ligado mesmo Que eu te falo Então se fecha Os cara apertam a sua bochecha Mas a outra bochecha Tipo assim Acho que era a batalha de dupla sem caô Porque os dois só me atacou Suave tá suave porque eu faço free É normal de MC só atacar um MC Da hora Vamo continuando camarada Não sou o Gura incrível Mas faça improvisada Porque eu vou andando Seu verso é previsível Você não é incrível Mas sua rima é invisível Ae, vamo continuar aqui na sessão Dope você não manja de fazer improvisação Eu sou o Gura incrível no caminho Com o bigode assim Eu acho que aqui é o MC Livinho Só que eu vim aqui pra somar Eu vim só pra bater E não pra marolar A diferença entre esses dois É porque aqui não é comum Das Coelho AK já dá nossa O WM não faz um Ae, tranquilidade Faltou ideia Eu ataquei você Você queria que eu atacasse a plateia Na verdade mano Cê é burro Sabe vagabundo Que na sua cara Aqui eu nem dou murro Falou que é o flash Só que cê é ignorante Hã, ó o sonho dele de virar o cunt Mas não vai ser Cê sabe eu vou falar Cê sabe vagabundo Que eu vim pra improvisar Falou de apagão Cê é careta Bala de borracha Apaga história de quem Nem teve caneta Ei, cê sabe como eu faço Eu tô na trilha Sabe vagabundo Eu represento a família Falou que eu sou invisível Eu faço free Não é porque você não consegue me ver Que eu não esteja aqui Ae, na moral Sua casa cai Você não consegue ver Mas eu tô aqui Me chama de stand by Ai, 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 ai Platéia, vocês decidem Nesse round Quem vai ficar Escolham dois, beleza? Por ordem de rima Barulho para as rimas do Dopre e o dopre e o dopre e o dopre. É isso, né? Dopre e o Refel Palmas pro WM, mano Desejamos boa sorte pro WM sabadão aí na seletiva, mano Concorrendo vaga pro nacional Se Deus quiser, mano, um moleque aí Dupré começa a reféu responder Quem quer torcer no round e muito louco Grita sangue Eita porra, esse beat é a mais, mano Essas imagina o Colosso de cada hora Aí, aí Pode pá, falou que eu era o Livinho Só que cê sabe, meu mano, cê vai passar mal Aqui não é pepeca do mal Você tenta escrever caneta do mal que não libera o mental Não, 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 calma, não tá hilário Quem falou Livinho não foi eu, foi seu outro adversário Então, já fique bem lembrado Cê não sabe quem ataca, já mostra que é atacante emocionado Aê, não foi ele, foi outro adversário Não vai ganhar agora, tenta no próximo aniversário Ei, cê sabe, nem meu mano é de freestyle Por isso eu vou chegando aqui já animando o bairro Mas você consegue ser tão freguês que não é aniversário Cê faz meu adversário que apanha de mês em mês É foda, cê tá ligado? Isso é gantesco e hoje você não ganha Que esse não é anubi sexto Apanho de mês em mês, nessa fita eu sou sagaz Apanho de mês em mês e evoluo mais e mais Aê, é isso, cê não saca, deixará É rima improvisada e agora vim pra constar Mas isso não acontece, cê tá ligado De tanto que apanha já era no rap, você tá muito avançado Aê, cê tá ligado que é com conceito Apanha, apanha, apanha e continua do mesmo jeito Apanhei, cê sabe vagabundo, esse é o problema Apanhei, cicatrisei, sou machucado do sistema Tio, é isso, cê não saca É, não adianta fazer sua cara de babaca Isso daí não adianta, cê é covarde Você é o machucado, cê fudeu que mete o late Hoje não arde Aê, cê tá ligado assim que vai verdadeiro Você se garante somente com álcool de cheiro Palmas pra essa batalha, família Já foi as quatro E aí, cê queriam mais, né, seu sem vergonha Vamos lá Barulho para as rimas do Dom Prey Reféu Pela plateia, meu Dom Prey Jurados, 3, 2, 1 Dom Prey Próxima fase E aí Vai caralho